Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona Kill E bem, no episódio aqui de hoje galera, vamos vir aqui rapidão, porque como vocês podem ver, eu dei uma grandadinha entre o episódio 3 e o 4 E nada muito grande, um nível para cada PT, mas ali é o que realmente estava atrás, dinheiro 2,673 ienes E agora nós vamos aqui no Workshop Rapidão E aí? Vamos comprar algumas medicinas Vamos comprar 5, tá bom? Porque nós vamos agora dar aquela entrada no labirinto Aquela explorada no labirinto Então vamos lá, você na Terra da Maravilha Não, não quero mexer em ninguém, muito obrigado Começar da entrada Basicamente eu vou mostrar para vocês o caminho que eu estava fazendo No último vídeo eu acho que a gente só viu os FOIs, né? Não fez nada muito fora isso, né? Eu acredito que não, mas tudo bem Se você segurar o botão B Ele vai mais rápido Então é um método Ô caralho Não tem porque fazer grande parte das coisas aqui Tipo, dá toda a volta Não sei o que é lá Tá ligado? Não precisa Resumindo bem a história Aqui por exemplo A gente dá uma puta de uma volta Só para chegar aqui Antes de eu continuar para o local Rapidão Só chegar lá em cima Ok, vamos ter um pequeno encontro Dois inimigos Espera, eles atingiram primeiro Ei, o que você acha que vocês estão fazendo? Ah, mas são só dois desses Então não tem problema Vamos só apertar X aqui Battle Rush Meteu o louco Não tem Não tem porque ficar tipo Nossa, vou montar estratégia Não tem, sério Os inimigos do começo são Ok São bem de boa Para falar a verdade Então é Só Seguir em frente Vamos continuar a trabalhar Isso aí Bem Aqui Aqui eu ainda não Vim dar uma olhada, né Tem um baú Tem um baú Eu wonder o que vamos encontrar dentro Chainmail Ok, deixa eu Aqui, colocar Chest aqui Tá dando umas lagadinhas Tabela Nada muito Lá essas coisas Talvez eu tenha Descobrido o motivo Ou aqui Eu vim até aqui Basicamente Fazendo aquele caminho Menos aquela virada Que eu peguei o baú Para pegar esses itens Eu voltava Saia e ficava fazendo isso Não tem porque Bora deixar no Rush O único problema É se eles usam O vácuo Sei lá o que lá Do A Shadow Ranzuda Bufo Não vai dar muito dano Boa E bem Não tem segredo Para falar a verdade Não tem segredo Esse jogo No começo Depois começa a entrar um pouco Mais na build No kick Você vai Pai Caceta Quatro Mas isso aí A gente vê Depois Quando chegar o momento Talvez nesse vídeo Para ser sincero Eu acho que pode chegar Até nesse vídeo Lá Bem De boa Eu sei que tem Outro power spot Aqui na frente Só que Ok Aqui a gente tem que Esperar ele passar A gente pode Rápido aqui Não tem problema Tipo A gente só quer Mapear mesmo Então É A gente poderia voltar De costa ali Eu acho que ele não Pegaria a gente Mas ainda assim Não é algo Que eu recomendo Eu vou entrar Numa luta De graça Com o FOE Não Cheetos Aqui Não Tá de boa Tá Vamos lá então Ali ó Lá está ele E aí Vamos pegar aqui Motion page Uh Bora Fá 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 Ah Só um É de boa Um é suave Bem Basicamente Dinheiro vai ser Bem importante Nesse jogo Pouco Literalmente Não tem muito Que falar Dinheiro vai ser Uma das principais Fontes Aí De itens Do jogo Pelo menos No comecinho Até onde eu joguei Pelo menos Dinheiro Era bem importante Ter a parte Que eu cheguei Ah Tá Eu sei que tem isso Aqui Mas se eu não me engano Aqui no final Sim Vamos lá Algo está no chão E o que chão Para jogar tão rápido Eu quero dizer Não é isso Rei chão Tende colocar A sua O sua salsichão Dentro dela Ai meu deus Ai meu deus Ok Rei colocou A sua salsicha Dentro da caixa E Teddy Fechou a tampa Agora então pessoal Se vocês tiverem Tão Se vocês forem gentis Para focar sua atenção Na caixa Aqui está Teddy Lentamente Abriu A tampa da caixa Tadá Tadá O O O salsichão Voltou Duas vezes Mais gostoso Oh Espera Sério E aí Há dois deles agora Sim Há dois salsichões Dentro da caixa E aí Isso é incrível Zen Teddy é um mago Sim Ele é muito habilidoso Incrível não é Vamos Algo parece estranho Aqui Você pode tentar Colocar algo na caixa Para ver o que acontece Com ela Vamos lá então Há uma caixa Colocar um item Dentro dela Sim Vamos colocar uma medicina Você escuta um pequeno Pequeno barulho De dentro da caixa Quando você abre a caixa Você agora vê que tem duas medicinas Adentro E aí E aí Olha Zen Agora são duas medicinas Hum Uma ótimo Ganho para nós E aí E eu não sei até quando Dá para fazer isso Também não quero descobrir Por isso que eu comprei Umas medicinas a mais Antes da gente ir Deixe-me curar Rapidão Porque eu não tenho certeza Do que tem aqui a frente Talvez uma boss Vamos com calma Ok Rush mesmo não tem problema Nessa parte Eu não pretendo usar nenhuma Magia Algum coisa do tipo Habilidade A minha defesa Está boa O que Né Está ajudando bastante A não tomar dano à toa Então é Caramba O bicho não quer morrer não Tá ligado Ok Oh caramba Quase que a canetinha do negócio Sai da minha mão Vamos cooperar aí tio Bate Boa E aí Não conseguimos nem um item Tudo bem Não faz mal Uma coisa que eu esqueci É de colocar a porta aqui Ok É uma boxe de tesouro Eu me pergunto Se tem alguma comida deliciosa Dentro Há um tesouro Parecendo sólido Na caixa Onde o cadeado Deveria estar Você vê um alívio Que parece como um mapa Que? Hã? De repente o mapa Começa a brilhar E um extremo padrão Se mostra no mapa Parece que está reagindo Aos lugares que você já esteve A caixa é esse tesouro A quais somente irão abrir Uma vez que você tem Explorado 100% o mapa Dentro dela Irão ter itens úteis Na sua investigação Então melhor tentar Adquirir eles A porcentagem de exploração É mostrada No canto superior direito Da tela Ok Tá com 97% Uma passagem por aqui Vamos entrar Deixa só eu ver Hum Ok Não sei se conta Hum Porque não tem nada No mapa Que eu estou vendo Tem algum lugar Será que é só Descer que ele vai Vamos ver né Ok Chegamos na segunda parte Segundo capítulo Você é na Terra da Maravilha? Segundo capítulo Capítulo 2 Parece que ainda temos Muitos caminhos pela frente Rechan Rechan como você está Está com medo? Estou com medo Mas eu vou ficar bem Eu estou com medo Mas eu ficarei bem Ah Um Yukiko-san Posso chamar-te Yuki? Ah Senhora Yukiko Posso chamar-te Yuki? Hum? Eu quero dizer Bem Você é como uma irmã mais velha para mim É claro que pode Eu sempre fui atraída por esse lugar Mas eu sempre tive muito medo Para explorá-lo Mas eu estou bem agora Eu vou ficar forte Então você não vai rir Me por ter medo Yuki Mas eu estou bem agora Eu serei forte Para que você não ria de mim Por ter medo Yuki Eu nunca riria de você por isso Se você tem medo Você não tem que se forçar muito Ok? Ok, obrigada Faz um tempo que é somente eu e Zen Mas agora que vocês todos estão aqui Eu estou realmente me divertindo Coitado Zen? O que está errado? Está sozinha em algum lugar? Zen, qual o problema? Dói em algum lugar? No Kokoro Não Eu não entendo Não, eu não entendo Ah Ray Você irá ficar ao meu lado? Hum hum É claro Yuki-chan Você irá ficar ao meu lado? Isso me lembra Que nem o Rei-chan Nem o Zen-kun Usam uma Persona Completamente ignorado Essa é a minha filha Isso me lembra Nem o Rei-chan Nem o Zen-kun Possuem uma Persona Você por favor Poderá parar de me ignorar? Não Persona? Oh, sim Você quer dizer o poder do coração que você usa É verdade que o Rei e eu não podem usar Persona? Ah, sim Você quer dizer o poder do coração que você usa? É verdade que o Rei e eu não podemos usá-la? Você pode se enfrentar com as Shadows Mesmo sem uma Persona Parece muito estranho para mim Eu acho que eles são como eu Eu costumava viver em um lugar com Shadows E eu não tinha uma Persona Eu acho que eles são como eu Eu costumava viver em um lugar com Shadows E eu não tinha uma Persona também Hum, você está certo Mas você não luta com elas até que você pudesse invocar uma Persona É, você está certo Mas você não lutou com elas até que você pudesse invocar uma Persona Hum, isso é verdade também Eu pensava que isso poderia ser possível Por causa desse lugar estranho Hum, isso é verdade também Eu pensava que poderia ser possível por causa desse lugar estranho Há algo estranho, algo misterioso sobre isso Por que o nosso líder não está mudando suas Personas? Quando nós estávamos no mundo de TV Ele frequentemente adotaria todas as Personas Jokes on you, porque eu não fiz Jokes on you, porque eu não fiz Frases Meu Deus Tá em dia Tá em dia Você tentou checar as suas Personas Ao pedido de Naoto Você não tem nenhuma Persona fora Izanagi Tá, ó, check A única coisa que você tem no momento É o cartão branco O cartão branco? É a primeira vez que você está vendo um desses também? Isso me preocupa Ah, ok Ah, relaxa que não Põe não Se você só pode invocar uma Persona Isso nos coloca uma séria desvantagem em batalha Eu acho que devemos levar isso para o Velvet Room mais cedo que tarde Vamos voltar para o Velvet Room Olá Muito bem Vamos para lá imediatamente Ah, eu tenho que andar Ok Tá bom Não tem problema Rapidão Deixa eu Ver se é Isso que está Não sei o que está faltando, velho Sinceramente falando Não sei o que é Que ele pode estar falando que está faltando Eu estou olhando, tipo, todos os cantos do mapa que eu podia ir e eu já fui Deixa eu Chegar uma coisa aqui, então Não sei se pode ser isso, mas Não Deixa eu pintar aqui Pá Tem mais portas aqui Eu realmente não sei se pode ser isso Mas se for Pá Não, não é Cara, tem algo que eu não fui Sei lá Tipo, qualquer lugar Ó, não é Isso Hum Bem, sei lá Eu não sei se eu deixei algum relógio para trás Talvez tenha sido isso Bem Vamos vir aqui Vamos voltar para a entrada Hum Deixei algo para trás Tem que dar uma bela molhada depois Talvez quando eu tiver off camera Não tem nada Tem alguma parede? Sei lá Não tem Bem Vamos Hum Uh, eu acho que eu sei o que pode ser Não Ok Vamos lá então Deveria ser do labirinto? Sim Bem, sei lá o que pode ser Você retornou do labirinto? Você precisa perguntar sobre as cartas em branco E por que você não pode ganhar uma nova persona Novas personas O Velvet Room Essas duas portas Eu continuo pensando sobre elas Sim, elas estão trancadas Sim, elas estão trancadas Mas eu não sei aonde elas levam Mas eu suspeito Você suspeita Uma delas conecta ao lugar que vocês pertencem Você está dizendo que essa é a nossa saída? Eu sinto cheiros familiares e sentimentos de uma delas Mas Eu acho que ela está certa Você acha? O que te faz dizer isso? Esse quarto por si mesmo não existia até vocês virem, chegarem Para mim, esse lugar é seu E essas portas também são suas Mas isso é apenas um sentimento que eu tenho Não há evidência para isso Mas isso é somente um sentimento que eu tenho Não há evidência Esqueça o que eu acabei de dizer Hum Eu tinha um sentimento que não iria abrir Eu tinha um sentimento de que não iriam abrir Iremos deixá-la pelo momento Nada significativo acontece aqui A porta de porta Deve ser aparente em tempo Nada sem sentido acontece aqui O papel da porta deve certamente se apresentar Em seu devido tempo Você não tinha mais algo para conversar? Como eu me lembro Era sobre o predicamento de ser incapaz de adquirir novas personas Não Era sobre o problema de ser incapaz de adquirir novas personas, não? Oh, meu Deus Você estava desculpando? Ah, caramba Você estava desculpando? A senhora com a persona de apoio Comunica-se com você De esta sala Eu não posso ajudar Aqui A senhora que apoia vocês através de comunicação de persona Faz isso deste quarto Eu não consigo fazer nada a não ser escutar Ah, por favor, ignore Teddy e continue Ah, por favor, ignore Teddy e continue Parece que eu só tenho que dar uma olhada Por favor, tenha uma sede lá Parece que eu teria que dar uma olhada Por favor, sente-se ali Ok Você se sentou no sofá enquanto Margaret se direcionava até você E o que sentou ao seu lado Ah, uma garota Essas são cartas de tarô Elas são usadas para ver dentro de você Margaret espalhou as 20 cartas em cima da mesa Ela então prosseguiu para virar as cartas em frente a você A torre? A torre? Hmm Hum Hum Não há nada errado com a torre em e de si Eu sou mais puzzada que não fosse a fúlula Não há surpresa de que a torre é ela mesma Estou mais problematizada por causa que não era o tolo O que é essa fúlula? Qual o problema com esse negócio de tolo? A fúlula é o número 0 É a arcana que simboliza o começo e as infinitas possibilidades Como é implicado, meus alunos podem me enviar pessoas infinitas Como é implicado You pode manter incontáveis pessoas Nós chamamos essa habilidade do poder da Wild Card A Wild Card? A Wild Card Mas seu poder usual parece ter mudado Talvez seja a influência deste lugar Mas seus poderes de costume parecem ter mudado Talvez seja a influência deste lugar Você aparentemente é incapaz de mudar de Izanagi aqui Então ele não pode mudar para outra coisa? Não Seu poder da Wild Card não foi perdido Em pensar que isso aconteceria Infinitas possibilidades, com certeza O que foi? Em adição, a persona que ele não pode mudar Parece que ele pode carregar outra persona Essa outra pode ser invocada à vontade Ele pode mudar entre elas o quanto ele quiser Então ele pode ter duas ao mesmo tempo? Mas a mutativa não pode ser expulsada Mas a mutativa não pode ser realmente expulsada Mas a mutativa não pode ser realmente expulsada Considere isso fazendo um papel de ajuda, de apoio Se o Izanagi é o seu principal Então a persona mudativa é o seu sub Ele pode usar o seu sub Ele pode usar o seu sub Se o Izanagi é a sua principal Então a persona mutativa é a sua sub Ele pode usar qualquer uma quanto ele quiser Essa é a explicação mais simples Senpai com certeza é incrível Pode apostar Mas eu acredito que há mais Agora vem Ah, mas eu acredito que há mais De novo, Margaret espalha o número de cartas na mesa Ela então vira a carta em frente de Yukiko O tolo, é como eu pensava O que você quer dizer? O favor do tolo está mostrando em todos vocês Todos nós Em ter uma persona como principal E uma mutativa como substituta Permitindo o uso de duas de uma única vez Parece que vocês todos são capazes disso O que pode ter causado tal irregularidade? É como se o poder do tolo fosse fortalecido É como se outro tivesse o poder da Wildcard Pode ser que uma dessas duas portas seja Hum? Tem alguém com a Wildcard? Ah, não Não é nada Ah, não, não é nada Posso a Zen e eu invocar personagens também? Infelizmente, como não de vocês tiveram personagens para começar Eu acho que isso não será possível Ah, mas as personagens são tão cool Ah, mas as personagens são tão legais! Por que Zen e Raychan não tem personagens? Eu quero dizer, eles estão lutando as shadows de alguma maneira. Por que Zen e Raychan não tem personagens? Eu quero dizer, eles estão lutando as shadows de alguma maneira? Isso está, com certeza, junto ao mistério deste lugar. Isto está, com certeza, junto ao mistério deste lugar. Isto é um haven no rift. Como uma isla flutuante, um rift no coletivo da consciência. Isto é um buraco na fenda. Como uma ilha flutuante que anda por... E anda na inconsciência coletiva. Normalmente, não é um lugar para um humano viver. Normalmente, não é um lugar para um humano viver. Para alguém estar aqui. Então, talvez eles tenha tomado as qualidades de seres como personagens e shadows. Para alguém estar aqui. Talvez eles tenham absorvido a qualidade dos seres tais como personagens e shadows. Zen-kun e Raychan são personagens? Zen-kun e Raychan são personagens? Isso seria uma possibilidade. Por agora, podemos ser certos de nada. Essa é somente uma possibilidade e por agora não podemos ter certeza de nada. Agora, vocês acontecem de ter alguma dessas? Várias. Margaret segura uma carta em branco. Eu assumo que você coletou algumas das shadows que vocês dotaram. Elas são brancas, indicando que ainda não foram guiadas para algum destino específico. Mesmo que anteriormente você só pudesse invocar a sua persona individual, agora você pode invocar outras. Se é isso que o destino decretou, então essas cartas irão realizar seus próprios papéis. Eu recomendo que vocês usem essas cartas. Eu recomendo que vocês usem essas cartas. Elas são suas novas cartas de persona. Então, o que vocês acham? Isso é tudo que eu posso dizer a vocês. Então, basicamente, nós todos temos o mesmo poder que o meu parceiro. Uma persona principal, uma substitutiva que podemos trocar, e nós podemos usar ambas ao mesmo tempo. Parece tão irreal. Hã? Estamos todos seguindo as mesmas regras agora? Hã? Estamos todos seguindo a mesma regra agora? Mesmo que seja só temporário, é incrível estar no mesmo nível que você, senpai. Se você tiver problemas de lutar contra as shadows, eu recomendo mudar as personas que você subiu. Se você tiver problemas enfrentando as shadows, eu recomendo mudar a persona que você invocar, que você está invocando. Muitos de vocês estão, possivelmente, não acostumados a trocar a sua persona, então vocês deveriam tentar várias vezes. Vários tipos. Muito bem, então. Eu desejo boa sorte. Valeu. Bem. Hã? Lá vem. A opção persona foi adicionada ao menu com X. Né? Você entra no X. Você pode equipar os super personas e personagens selecionando a opção persona. Vamos lá, então? Eu tenho alguma? Eu acho que não, né? Ah, eu tenho. Ó, vocês podem ver na tela de baixo ali, o que as personas dão. Ah... Ah... 31, 11. 22, 12. Hum... Pam, pam. Pixi. Treasure Hunter vai ser interessante. Eu vou equipar ela nele. Ok. Vamos para a tia. A tia precisa de vida também. Coloca o... Hum... Você nela. Você precisa de mana. 17, 12. 15, 17. 17, 15. Ela já tem ague, então vamos equipar essa aqui nela. Ok. Vamos para a tia. Eu vou equipar ela nele. Você... Pode pegar aqui, não tem problema. E agora... Risse. Não sei se faz diferença ou é que faz isso aqui nela. Que ela não vai ter nada mesmo, de qualquer maneira. Bem... Ok. Hum... Bem, eu vou estar aprendendo o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se achou do vídeo se você gostou ou se você não gostou. O que você gostou bem, poder estar aí melhorando para os próximos e se inscrever no canal, para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as datas e ações só estar no YouTube. Lembrando, na descrição do vídeo, entra no Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui.